MÚSICA 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 O Chiran Wagner Buu é faixa preta a sétimo grau e recebeu esse título máximo equivalente a um PHD. Shiham Wagner Bu ensina e pratica o Aikido tradicional e também a sua origem esotérica, o Taquimusso Aiki, uma arte marcial que utiliza a energia Ki, não se restringindo apenas a movimentos e força física. Aguardamos a sua visita. Rua Mauro 331 Saúde. Assista a esses e outros vídeos completos em nosso canal do YouTube. Arroba Instituto Taquimusso.